Estou aqui hoje para mostrar as plantas que podemos utilizar para fazer um jardim bonito, encantador, com baixo custo, baixa manutenção, usando plantas perenes com elementos da natureza. Nós podemos observar aqui que esse jardim tem três cores básicas, como o roxo da iresine anã, o amarelo das margaridas e o cedo, e também o verde das outras plantas. Esses três tons dão uma combinação elegante e uma combinação agradável desse olhar. Além disso, nós utilizamos plantas que façam uma parte mais alta na parte de trás, do meio do jardim para frente, com os fórmios, as moreias, os próprios capins. Nós temos dois tipos de capim aqui, temos o capim dos pampas e o peninsétum rubro. À frente, nós temos a euphorbia hip-hop. É uma planta que não é muito utilizada na nossa região, que está entrando agora, mas é uma planta perene e uma planta que dá toda uma leveza para o jardim, fazendo uma combinação muito boa. As margaridas amarelas são as margaridinhas, são perenes também, e elas trazem também um fechamento para esse canteiro junto às pedras. As margaridas combinam muito bem com pedras, nós temos aqui o elemento pedra, e ela faz um fechamento muito interessante com as pedras. À frente, para um contraste de cores, utilizamos a irisine anã, que é uma planta também perene, que ela consegue ser mantida com fertilidade, com adubação e com a manutenção do canteiro. E para o fechamento maior, utilizamos o cedo. O cedo é uma planta, uma suculenta, que não se usa muito para a forração. Nós, então, estamos utilizando para divulgar ela. É uma planta que se adapta muito bem aqui. Tem alguns problemas quando a geada é excessiva, mas com cuidado e com lugares mais protegidos, ela vem muito bem, se adapta muito bem ao nosso jardim. Nesse ambiente, nós temos o hibisco variegato. O hibisco variegato é uma planta que se adapta muito bem aqui à nossa região. Quando nós temos a incidência de geadas muito fortes, ele pode queimar as pontas, mas ele brota novamente. Então, ele se adapta muito bem ao nosso clima. Ele funciona como uma parede verde, ajuda a controlar temperaturas, a diminuir tanto o calor quanto o frio excessivo, fazendo com que a gente tenha uma excelente parede colorida, vibrante e, ao mesmo tempo, ajuda na temperatura dos ambientes. Aqui nós temos um jardim tropical com bromélias, vários tipos de bromélias. Temos o aspargo e também nós temos um plectranto. Essas plantas são plantas de sombra, são plantas tropicais. Como nós temos aqui as quatro estações do ano de uma forma bem caracterizada, nós podemos usar, então, quase todas as espécies, desde que elas sejam colocadas em lugares certos e que elas estejam protegidas, quando é o caso de plantas que não podem, então, pegar frio excessivo ou geado excessivo, como é o caso dessas. Então, elas estão em um ambiente protegido e elas podem muito bem ficar, então, nos nossos jardins. Podemos abusar dessas plantas porque elas se adaptam muito bem também aqui. Vamos falar agora de algumas opções de plantas perenes que a gente pode utilizar para montar o nosso jardim. Muitas são já bem conhecidas e outras estão agora sendo introduzidas nas propriedades e nos paisagismos aqui da região. Nós temos, por exemplo, esta, que é a lavanda dentata, que é a lavanda específica para jardim. Nós temos mais de uma variedade, tem essa e tem a lilás e tem também a azul. São plantas muito boas, perenes e com baixa manutenção nós conseguimos fazer excelentes maciços. Outra opção são os gerânios. Temos várias espécies, variedades de gerânio, temos os pendentes, temos os eretos, temos também os perfumados, os cheirosos. Eles se adaptam muito bem em qualquer jardineira, em qualquer maciço, fazendo floreiras e eles são perenes. Então, a gente, com baixa manutenção, com podas permanentes, com adubação, nós conseguimos ter um jardim sempre florido e bonito na nossa propriedade. As begônias são plantas que também, sem lugares protegidos, elas são perenes. Elas vivem vários anos no nosso jardim, na nossa propriedade, com uma poda, com uma manutenção, com o replantio das mudas, desde que ela esteja em lugar protegido, porque esta não gosta de temperaturas muito baixas, não gosta de giada. Mas em locais protegidos, a meia sombra, é uma opção excelente e colorida para os nossos jardins. Essa é o Plectranto, também conhecida popularmente como ametista. É uma planta encantadora, traz um colorido e uma flor quase o ano todo também. Ela aprecia muito o nosso clima mais ameno, então temos que colocar em jardins a meia sombra, ou a sombra, porque ela não suporta o calor excessivo. Mas é uma planta durável, uma planta resistente e que se adapta muito bem à nossa região aqui. Essas são as petúnias rasteiras, ou as petúnias perenes, rústicas. São petúnias que nós podemos plantar e a cada dois anos dar uma replantada no nosso jardim. Elas florescem quase o ano todo e são perfeitas para pequenos espaços, para dar um destaque no nosso jardim. Inclusive, elas são pendentes, elas podem ser utilizadas em floreiras. Aqui nós temos duas espécies de capim peninseta, o verde e o rubro. Esses capins são capins muito bons para o trabalho de jardinagem, de paisagismo na nossa região. Eles são tolerantes a frios intensos e também a calores excessivos. E eles dão toda uma leveza, um movimento, uma graça para o jardim. Uma outra dica de flores perenes são os sumpatins, que são essas plantas que se adaptam muito bem ao verão e também ao nosso inverno, desde que estejam em locais mais ou menos protegidos, a meia sombra, em ambientes nas nossas áreas, nas nossas sacadas. Então, fica a dica. Vamos procurar plantas perenes, vamos nos informar, buscar aonde podemos adquirir essas plantas e fazermos os jardins de uma forma mais leve, de uma forma mais solta e também com um baixo custo e uma baixa manutenção. Com certeza, teremos jardins floridos o ano todo e teremos também um ambiente muito agradável para passarmos junto à nossa família, no nosso ambiente, no nosso lar. O jardim, ele cura a paisagem e cura as pessoas.